Engraçado no Mercado Livre, gente A pessoa paga o frete e você paga metade Caso de valor excedente, ó Porque olha só a roubalheira, vinha um produto por 140 Certo? O rapaz pagou 48 de 90 de frete, tá? Tem a tarifinha Que vai ser aplicada na minha compra Beleza? Até aí eu tenho ciência E mais envio pro Mercado Livre, ou seja Mais 92, ou seja Ele paga 48 e eu pago o excedente Ah, se liga, então eu vou receber só 80 Então se o cara compra lá do extremo norte Compre um produto e você vai ter que pagar metade Você vai estar dando de presente o produto pra ele Tô até conversando aqui no chat E a pessoa fala pra mim Nesse caso ocorre a cobrança Por conta de indicativos De reputação, vendas e cada Por isso o valor cobrado Olha só a conversa aqui, ó No caso a cobrança do frete está correta Por conta de distância, o problema não é meu Entre você e o comprador O valor excedente Do frete é do vendedor Não, a obrigação é Antes da venda alertar pelo menos o vendedor Se quer continuar com a transação Devido ao excedente Pois nesse caso está gerando por exuízo Vou estar dando de presente pago pra ninguém O correto é efetuar o cálculo E sair tudo da costa do cliente Pelo menos é o que se espera, né gente Senão eu vou estar pagando o produto A tarifa do produto Mais um frete Não, aí não Não rola Bom, é isso aí Fique esperto com o mercado livre Senão ele toma de você